E voltou a chover forte em Recife na semana passada, provocando pontos de alagamentos e preocupação entre as pessoas que vivem em regiões de riscos. Por isso, as comunidades têm criado formas de solidariedade. Confira na reportagem de Marcos Barbosa, do Brasil de Fato. Na semana passada, novos temporais provocaram enchentes na região metropolitana do Recife. Uma mulher idosa sofreu um acidente de carro em um túnel que estava interditado e morreu afogada. Desde maio deste ano, já foram registradas mais de 100 mortes. Todos os anos, famílias que moram em zonas de risco vivem com um sentimento de preocupação e em estado de alerta. É o caso de Bárbara Ferreira, moradora do Vasco da Gama, na zona norte do Recife, que enviou vídeos de sua casa deteriorada pela água para a nossa equipe. Aqui é meu quarto, minha gente. Ainda está até molhada. A cama não presta mais. Assim como Bárbara, outras mulheres têm que encarar o risco de perder a casa toda a época de chuva. Enquanto o poder público não oferece uma solução permanente para a situação, grupos se organizam nos bairros. É o caso da Associação Pernambucana das Mães Solteiras. As queixas que chegam até a Associação das Mães Solteiras é mais sobre as casas que as pessoas moram. As casas envelhecidas, com rachaduras e infiltrações. E não existe nenhum programa no governo para esse fim. E as pessoas são pobres, não têm condição nenhuma de fazer reforma. Aí elas têm receio que a casa caia sobre elas. A família de Janicleide Queiroz viveu esse medo de perto. Ela é moradora da comunidade Vila dos Milagres, no Ibura, zona sul da cidade. E quase teve sua casa atingida pela queda de uma barreira, enquanto ela saía de manhã cedo para comprar pão. Vim na direção de casa e encontrei meu esposo correndo com a minha filha. Nos braços que a barreira tinha caído de trás da minha casa. Janicleide explica que viver nessas condições provoca prejuízos econômicos e psicológicos. Primeiramente o emocional, né? Por medo de perder meus irmãos queridos, meus filhos, meu esposo. E fora o financeiro, né? Porque gastei muito numa casa. Tirei da onde não vinha, catando reciclagem. Trabalhando digno. Meu marido trabalha com pipoca e água. Nós levantamos a casa com muito esforço. No Ibura, a solidariedade veio através de uma cozinha popular e um banco de alimentos. Desde já a gente começou com a cozinha produzindo 1.200 marmitas por dia. Onde a gente busca poder acalentar um pouco da fome de cada um desses que hoje estão aí, né? Necessitados. Entramos em contato com a Defesa Civil, com a Casa Militar e com o governo de Pernambuco. Mas não tivemos resposta até o fechamento desta reportagem. No entanto, um decreto do governo estadual, do dia 2 de agosto, comunicou que as famílias afetadas pelas chuvas do Estado terão descontos na compra de eletrodomésticos por meio do programa Reestruturação de Lares em Pernambuco. Outras medidas adotadas foram o Auxílio Pernambuco, benefício de pagamento de R$ 1.500,00 em parcela única para famílias desabrigadas ou desalojadas pela chuva, além de uma pensão de um salário mínimo a familiares de vítimas fatais. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão é que não haja fortes chuvas nas próximas semanas. Agência Pernambucana de Águas e Clima Aprendambucana de Águas e Clima Legenda Adriana Zanotto